Dá uma olhada aqui na tela de jogos, Série A2 do Campeonato Paulista, rodada do final de semana. Essa é a sétima rodada. 15 de Piracicaba e Novo Horizontino. Amanhã, 11 da manhã, estádio Barão da Serra Negra. Primavera e Rio Claro. Amanhã, 3 da tarde, lá em Indaiatuba. São Caetano e Monte Azul. Amanhã, 3 da tarde, no Anacleto Camparela. Esse vai sair faísca, são os dois que estão na zona de rebaixamento. Comercial Itaubaté, amanhã, 4 da tarde, lá no Palma Travassos. Mudando a tela. Olha aí. Lemense, português Santista. Amanhã, 5 da tarde, lá no Bruno Lazzarini. Em Leme. Linense, noroeste, amanhã, 6 da tarde, no Gilbertão. Velo contra o oeste, amanhã, lá em Rio Claro. 7 e meia, no Benitão. E Ponte Preta e Juventus, 3 da tarde, Moisés Ducarelli, com Leandro Boles, do Comando. Transmite o jogo pela Rádio Bandeirantes. Esse é domingo. É, exatamente. Esse é domingo, né? No Majestoso. E aí, vamos. E aí, vamos.